9, descrevo essa mensagem pra agradecer o vídeo da Redpill Sou um homem preto, que cresceu em uma família disfuncional E depois de uma decepção amorosa, não conseguia mais me relacionar E nesse momento de dor, acabei de consumir conteúdos de relacionamento Como fazer amizades, tá ligado mano? Aí, comecei a ver os conteúdos da Redpill E o bagulho começou a fazer sentido, tá ligado? Você começa a se odiar ainda mais e é difícil sair, tá ligado? Seu vídeo me ajudou a perceber minha desregulagem emocional E a falta de acesso a esse conhecimento Depois que comecei a terapia, comecei a entender como esses medos funcionavam Entendi o sistema falso de crença que eu acreditei, tá ligado? Então obrigado mano E se quiser conversar, tamo aí, valeu? E aí, o que você faria no meu lugar? Opa, nada suave, nada tranquilo, não é? Essa foi uma das diversas mensagens que eu recebi Depois do vídeo do Redpill 1, no mesmo teor Eu não imaginava mesmo que o vídeo ia ter essa repercussão E por isso demorei tanto pra um episódio 2 Eu fico muito grato e estudei muito porque é claro O vídeo que viraliza também recebe muito rei de pedrada, não é? Como eu digo no episódio passado Todo esse fenômeno se potencializa com causas políticas e ideológicas E como o mundo não é um sistema binário, é muito complexo Eu quero te mostrar o seguinte O funil não é como você espera Pois nesse vídeo eu vou te mostrar que não é um movimento só de moleque branco Rico, privilegiado de apartamento E a gente vai ver essa jornada passo a passo Então já se inscreve aqui no canal que a gente tá com meta de bater 400 mil inscritos Fica comigo até o final pra entender o argumento Se for pra me xingar de Betinha, sojado Eu agradeço o engajamento Então, o vídeo No primeiro episódio eu termino dizendo então Que é preciso falar das questões políticas De classe, de economia, certo? Bom, então Apesar de ainda não existir uma pesquisa revisada Sobre o perfil do jovem redpill, incel, migital e assim por diante De modo científico, quantitativo Sabemos algumas coisas Sabemos que de um lado Nós, que condenamos o movimento Tendemos a simplificar tudo e colocar como questão de gente privilegiada Rick me conta em nosso papo Que ele sempre se sentiu isolado E era constantemente rejeitado em relacionamentos Buscando dicas E a melhor forma de fazer amigos e se relacionar Encontrou vídeos de sedução Pick up artist E logo migrou pra redpill Por conta dessa questão de desilusar amorosa, né? Eu tentei suicídio Um primo meu, infelizmente, veio a cometer suicídio Alguns meses atrás, tá ligado? Um outro primo meu Então, mano Ainda mais por conta desse sistema patriarcal vigente aí, parça Cê é louco, mano O problema vai muito além de não conseguir perder a virgindade Ou de sexo em si A maioria começa Não por ódio a ninguém Além de si próprio E então, por estar fodido em todas as áreas da vida Qualquer acolhimento serve A teoria da conspiração redpill, então Vem envelopada com uma porção de outros valores Quando traz esse acolhimento Rick foi aprofundando mais e mais numa bolha redpill E aceitando cada vez mais as explicações mirabolantes Sobre a causa da sua dor e da sua rejeição Ao invés de apontar de fato Para os problemas estruturais da masculinidade Que nós aprendemos a reproduzir E assim, olhar tanto para a estrutura social Tanto quanto para nossos atos E o que causa nossos comportamentos Rick era incentivado a buscar culpados externos Inimigos mortais que explicavam a sua derrota E ele me conta que apesar disso não fazer muito sentido no início Aos poucos, conforme ia sendo acolhido E fazendo amigos de dentro do grupo Ele, que discordava das opiniões das mulheres Mas convivia com elas Passou a aceitar o ódio ao feminismo e à esquerda E logo menos, estava ele próprio Pensando que a culpa poderia ser das mulheres Pois é, maluco de entender Mas a maioria das pessoas Quando você entra nesse fórum Não são aquilo que você esperava Não são moleques playboys É um bando fodido de grana Muitos não brancos Ou seja, a Redpill está prometendo a falsa meritocracia Está tentando dar fórmulas individuais Para um problema que é estrutural Social E isso só vai frustrando ainda mais Quem vai entrando na seita No início, ele até se empolga Achando que está recebendo algum autoaperfeiçoamento Mas não adianta só repetir como papagaio As fórmulas de relacionamento Não vai aparecer emprego Você não vai ficar rico As mulheres não vão aparecer nos seus relacionamentos Ou pelo menos para a maioria deles vai ser assim E aí os que eventualmente conseguem Porque conseguiriam mesmo Começa a prometer para os outros Que não conseguem E esses vão se radicalizando Tomando mais e mais pil Achando que o que falta mesmo É pílula de verdade Ficar cada vez mais alfa Cada vez mais otário Inseguro Paranoico E violento E eles vão me encher o saco aqui no comentário Chorando Dizendo que eu estou generalizando Vestindo chapéu E confirmando a sua insegurança O bagulho é assim Gente rica de verdade Não está no fórum online Gente rica de verdade Está em dois lugares Lucrando Ocupada Viajando Torrando dinheiro E vivendo de juros Ou está no máximo Coletando uma grana De uma galera Sendo líder de um movimento Que só promete Pouco entrega Além de ressentimento Com todo respeito As pessoas que eu sei que usam esse vídeo Até em sala de aula Nesse funil Ele entrou E saiu Desculpa Às vezes a metáfora escatológica É a melhor imagem mental Que as pessoas podem ter didaticamente Então quem consome o lixo É diferente de quem o propaga Tanto não é possível analisar esse grupo Sem considerar que dentro dos movimentos Os líderes performam um status a se alcançar Subir para uma classe mais alta Por meio de crenças individuais E ilusórias de esforço Sei lá Mudança de shape Decorar cantada Meio assédio Tudo isso para um público Geralmente Menor de 23 anos Sobretudo de classe média Baixa ou baixa Que estão vivendo com os pais Sem nenhuma perspectiva de futuro Agora Pensa comigo Qual o perfil racial Que mais contempla esse grupo Nos últimos anos de país Sobretudo após 2018 As crises assolaram Todos os perfis sociais Mas quando todos perdem Quem perde mais São os mais pobres Meu Deus assim A fase que eu estou agora Muita isso Tá ligado A terapia É o processo de autoconhecimento Entender Saca Ali Que eu passei assim Um ano de terapia E aí hoje eu olho Para a rede E falo Mano Que bagulho radioativo Parça Muito louco Tá ligado Tipo assim É como você passar Por um local Sei lá Uma sala do hospital Assim Que vocês Sei lá Foi operado ali Passou mal bad E toda vez que tu passa Na frente do hospital Você fala Caralho maluco Aham Ou você É caminhando Um ar radioativo Tá ligado Mano Mas quando todos Perdem Quem perde mais São os mais pobres Segundo dados do IBGE As taxas de desemprego E violência Aumentaram muito Entre os jovens E muito mais E muito mais Entre os jovens Mais pobres E entre os mais pobres Os negros São os mais afetados Então não tem como Fazer análise do movimento Ignorando o recorte De quem passa o dia No Discord E acaba Capturado E incentivado A agir com o pior Do que é ensinado Agora veja só A misoginia A violência explícita Ataques Não pode ser explicada Apenas pela tensão econômica Até porque Todas as outras minorias Tem pressão social Muito maior E não descambam Para a violência Então a questão Passa por raça e classe Como captura De sujeitos vulneráveis Mas não para por aí Esse é só o primeiro nível É preciso ir mais fundo E fazer a pergunta Como essas pessoas São fanatizadas Para a seita de ódio Às mulheres Em um artigo com o título Como os headpills Monetizam as demandas masculinas Da sociedade moderna De Elva Budialka E Ben Rich Há uma definição interessante Abre aspas Muitos rapazes Na introdução À manosfera Não começam com ódio Às mulheres Começam com o desejo De sanar A incerteza Sobre o mundo Ao seu redor E sobretudo Como relacionamentos Funcionam E por que Eles não conseguem um Por isso Que esse público Com pouco ou nenhum namoro Pasme Não é apenas de homens Mas também Mulheres Fem Céu Meninas em Céu Como já mostramos Em outros episódios aqui Que também tem O seu grupo Estranho Sabe aquela dúvida Comum da adolescência Aquela insegurança Que todo mundo passa Sobretudo se você É considerado um Desajustado social Segundo o seu meio É esse sentimento De desencaixe Que faz com que A gente busque Novos grupos Novos lugares Para pertencer Busquemos novas verdades Conexões Sobretudo no mundo Que estamos cada vez Mais isolados Desde os anos 60 O mundo mudou Meninos não vão tão bem Quanto as meninas Na escola Não tem conseguido A progressão de carreira E tem visto mulheres Ganharem espaço E direito Que são reivindicações De séculos de luta Ao mesmo tempo Muitos continuam Sendo criados Com a educação Que visa um modelo De homem De 100 120 anos atrás Só que ao invés De perceber as qualidades Da mudança Do mundo Essas pessoas Passam a culpar A mudança do mundo Pelo seu próprio Fracasso Pois claro Elas acreditarem Em discurso de meritocracia Até aqui E aí fica fácil É só dizer que Feminismo Marxismo Globalismo E a soja A soja, véi São os responsáveis Pela decadência Cultural e moral Da sociedade E aí pronto Basta destruir os inimigos Que aí eu não preciso Olhar pra mim Então não Tem nada a ver Com você ser um estranhão Mandar papo sexista Querer impor O mundo de 1900 E bolinha Pra viver em 2023 Que você tá isolado Não A culpa é Do feminismo É da soja Para né maluco Porra Eu tô tentando levar a sério Porque é um papo sério Mas caralho véi Tudo que você viveu Foi uma grande mentira E só tomando a pílula Você enxergará A verdade única possível O que é a fórmula Das seitas e dos cultos Vai acabar te isolando Cada vez mais Compondo grupos Com pessoas cada vez Mais iguais a você Te transformando Em uma caricatura E é só Quando o sujeito Já tá arredipilado É que começa A bizarrice de verdade O ódio às mulheres Vem na segunda camada Nunca na primeira A primeira É bater nos ressentimentos Pra gerar a identificação E aí lembra E aí lembra que eu falei No vídeo passado Sobre a síndrome Do Peter Pan O sujeito cai Naquela fantasia caricata Da Disney Ou dos filmes americanos De encontrar uma alma gêmea E construir Um modelo Ultrapassado De relacionamento E aí lógico Depois de uma frustração amorosa A pessoa não quer amadurecer Assiste esses vídeos De frustrados Despejando o ódio Se sente contemplado E acha que passa A fazer parte De uma elite De conhecimento Que os Blue Pill Os Norm Ou qualquer merda Assim que eles criam Como inimigo imaginário Aparece O velho poder Do segredo secreto Que o seu grupo tem E os outros não Uma das minhas maiores leituras Pra construir esses últimos roteiros Foi a excelente jornalista Marie Declec Que tem escritores Que saem dessa chave binária E propõem resoluções Mais complexas Aí eu decidi entrevistá-la Conversar com ela Pra ela trazer os pontos E participar do debate Só que existe uma coisa Entre aquele armário E aquela câmera ali Que não tem muita inteligência A gente gravou na pressa Eu fui burro E não saiu com a maior qualidade No entanto Como as falas são ótimas Eu transcrevo aqui E daqui pra frente Vou usar as falas da Marie Falando naquela teoria Todas é deles Lá que entra na Itagamia Então eu acho que começa Eu lancei assim A misoginia sempre vai ser Uma porta de entrada Nesse sentido Então tipo Quando um cara vai entrar ali Não vai vir logo de cara Todas aquelas ideologias Tipo supremacistas brancas Que vários grupos Acreditam Não vai vir direto pra você Não vai estourar na sua cara Direto Então tipo Ela vai começar aos poucos Mas eu acho que assim É difícil você conseguir Cooptar um moleque Já fazendo uma piada racista Entendeu? Porque ele sabe Que é uma coisa Mais socialmente feia Ele vai ficar um pouco mais Epa, peraí Mas quando você começa A viver pela misoginia Ainda pegando Por um caso muito incomum Que tem Desilusão amorosa Ou às vezes o cara Não consegue uma namorada Porque enfim Ele tem problemas De socialização Tem várias questões Então obviamente Os caras que são muito rejeitados Eles são pessoas não brancas Então tipo Então eles encontram Uma identificação ali Porque porra Dói muito A rejeição amorosa Exato É uma arma política Isso Muito extrema É isso que eu acho Que talvez A esquerda Sai perdendo Porque eu acho Que o apelo Das emoções Individuais Não é muito usada Na esquerda Porque a gente A esquerda Ela vai pensar Mais no coletivo Ela vai pensar O que está por trás Do sofrimento Individual Tipo Ela vai entender O que é Tipo A gente tem um sistema Neoliberalista Como conta Flávio Um outro entrevistado Que não quis nem ser gravado Ele abre aspas Resistiu até o fim Não se incomodar Com o fato De nunca ter beijado Uma menina E ele nunca tinha relacionado Isso com nenhum motivo político Mas quando encontrou O movimento Aceitou a nova verdade E demorou Para entender Que tinha caído Em uma cilada Esse relato bate Com outros muitos comentários Que vieram no nosso vídeo Dizendo que eram solitários Mas resistem Que não é sendo violentos Que vão resolver O seu problema Ok A identidade masculina Está em crise E com muito ressentimento A esse sujeito Que é uma bomba De nitroglicerina Encontra esses grupos De frustração E pronto Ele vai ter reconhecimento Vai ser acolhido E como já explicou Mano Brown Nada do que eu estou dizendo aqui Mais uma vez Justifica os comportamentos Mas explica Que tudo nasce A partir de uma fratura social De uma dor de rejeição Que o movimento se apropria E descamba para a violência Incel e Redpill São efeito colateral Da socialização masculina Então assim Já prevendo os comentários Esse vídeo não está passando pano Para qualquer tipo de pessoa A parada é mais séria Se a gente não encontrar Os diagnósticos corretos Fica difícil encontrar a saída E a cura Para esses fanáticos Por isso então Eu estou tentando Tensionar o argumento Esses grupos masculinistas Jogam os problemas Da masculinidade Para debaixo do tapete Substituindo por teorias Da conspiração E senso de comunidade E é exatamente Porque o poder da comunidade É gigante Que os discursos Desconexos Acabam sendo engolidos Tipo assim Ao mesmo tempo Que existe um viés E uma construção De masculinidade branca De modelo De garoto padrão Rico E que exclui Os tipos marginalizados Você vai ter Jovens negros Pobres Se submetendo A essa contradição Em nome da sua insegurança Mesmo que o movimento Que eles participem Lá no iceberg Lá embaixo Lá no limite Do fanático Seja supremacista branco E seja Contra existência Desse próprio garoto E enfim Aí você começa a ver Cara O tipo de A condição social Desses caras E é uma galera Que tá muito perdida Uma galera Que não tem Encontrou um conforto Ali sabe É um discurso Que Cara Se você tá muito Pudida na vida É obviamente Qualquer coisa Cabe né Exatamente É muito fácil Você se voltar Contra a mulher Se você se voltar Contra a população LGBTQIA Mais Porque enfim Todo mundo fica falando Que a degeneração Da família A culpa que os caras Não conseguem emprego Ou mulher É isso né Simplifica muito isso né Totalmente Agora Pra entender o poder Da comunidade Eu peço pra gente Pensar naquela Parada bizarra Do No Wanks No Faps Movimentos contra a masturbação Que são divulgados Por grupos Abertamente Supremacistas Brancos Ou masculinistas Como o Proud Boys E que um famoso Podcaster brasileiro Já sentiu orgulho De tatuar E que pregam Fim da masturbação Pra mais dedicação A família Apesar de obviamente Não existir Nenhuma evidência Científica Sobre prejuízos Da masturbação Isso existe Apenas como Tática de comunidade Criar uma disciplina Dividir um ritual Que outras pessoas Também participam Que um grupo todo Se identifica E é muito irônico Porque a explicação Diz que é preciso Criar o autocontrole Pra chave Da masculinidade Ou seja O discurso de autocontrole Na verdade Só serve pra Fortalecer as identidades Heterossexuais Desses homens inseguros Que precisam se afirmar Dando o próximo passo Depois de só reclamar Que o culpado do mundo É o feminismo Tanto Redpills Quanto em céus Quanto migtaus Pregam que você Precisa também Agir na sua vida Como Participando Das ações do grupo Porque homens Se comportam De um jeito Mulheres de outro Bem-vindo A 1923 Então essa ideia De que existe Um essencialismo De gênero E que apenas Temos determinismo Biológico Na qual o papel De homens e mulheres São fixos Ao longo da história É simplesmente Negacionismo Negação Falta de conhecimento Histórico Ignorância Mas como a gente Já falou no primeiro episódio Fatos não importam Para as seitas O importante É perseguir os inimigos E destruí-los Então embora Pareça engraçado Que é mesmo Esse fato Do pânico Contra a masturbação Ela só está ali Para reforçar A ideia de grupo Uma sociedade secreta Que sabe a verdade Contra os normes Que não sabem de nada É uma repetição E um loop eterno Todos os capítulos Desse vídeo Concluem a mesma coisa Por isso Que para tirar Essa molecada De mamar na teta Da Red Pill Não basta Apenas desmentir fatos E ficar no campo Do racional Rebochar pode ser sim Uma ferramenta Porque pode fazer O moleque acordar Como aconteceu No meu vídeo Mas ela não pode ser A única Se só debochar Vira efeito rebote Piora a situação Se só debochar É inevitável Isso Só vai reforçar A paranoia do moleque De se rebelar Ainda mais E se apegar Nessa identidade mentirosa Porque ele confirma Que de fato Ele tem inimigos Perseguindo E aí ele passa A olhar o grupo dele Como descolado A mentalidade da juventude É confusa E aí nesse caso Ao contrário do que se pensa O deboche é muito poderoso Deixar essa pessoa famosa Envenenando o poço E mostrando a realidade Por trás do discurso De venda De masculinidade Como foi feito Alguns meses atrás Não é necessariamente Da palco A pessoa já estava famosa O que você faz É tacar tomate Isso não é da palco E é presunçoso Achar que só o seu movimento Deixa as pessoas famosas Não é porque você não conhece Que não tem fama No mundo da internet Então nesse caso A única possibilidade Que temos É agir dentro Do palco do outro Pra mostrar a verdade Por trás do discurso E nesse caso O deboche faz sentido Tem perfil De quem tá ali Eu acho Sabe o que eu acho Que falta Das pessoas Quando você entra Em qualquer grupo Tem obviamente A camada de lixo Eles vão falar Um monte de merda E tal É tudo Né Lisoginia Tudo horrível Mas quando você Passa esse cordão sanitário Continua ruim Mas aí você vai ver Um espaço Onde eles estão Falando da vida dele Onde eles estão Desabafando E você vê Tendo papo Cara Tipo Desde que eu comecei A olhar essas comunidades Cara Lá em 2016 17 Não é um papo De um moleque privilegiado Óbvio que tem Óbvio que você percebe Sabe Especialmente em Xã E aí sabe o que é foda? Quando Redpill Convence Tudo que ela viver Era uma grande Farsa E que só os Redpills Têm a verdade Sobre o universo O sujeito Se sente empoderado Dessa nova identidade E quando se aprofunda Naquilo Encontra uma luz E quem encontra a luz Quer compartilhar a luz Quer avisar todo mundo Enfiar a goela abaixo A nova descoberta Acontece com todos Os grupos Só que nesse caso Isso significa Literalmente Atacar outras pessoas Então agora que já falamos De emoção Vamos pra segunda parte Do vídeo Respondendo as mentiras Factuais Que ainda mantém Pessoas acreditando No movimento E talvez tenham faltado No último vídeo Então tá Filtrando os comentários Do último vídeo Pelo que eu pude ver O que mais foi falado E o que mais me xingaram Foi Defesa de alguns youtubers Do meio Redpill Dizer que eu ignorei A violência masculina Do mundo O problema da hipergamia Quem apelou pra genética E a galera do Blackpill Que aí Aí é lamentável Aí não tem mais resposta Mas tá bom A coisa que mais me falaram Foi Poxa Mas você não assistiu O vídeo do canal do fulano Ou do canal cicrano E realmente Rick me conta Que foi fanatizado Por não outro lugar Que não youtubers E eu poderia De fato E talvez Um canal ou outro Tenha alguma coisa De autoconhecimento Que em vários outros nichos Você vai ter Mas fazendo parte Desse funil Mesmo os canais Que vocês mostrarem Que seriam saudáveis Vão te levar Inevitavelmente Pra drogas mais pesadas E responder canal a canal Seria divulgá-los Então assim Com a devida vênia Queria perguntar Uma coisa Uma boa mesmo Você Jovem Redpill Que tá aí assistindo Esse vídeo Me explique Como Três caras Discutindo Como pegar gata Bêbado Na balada Por três horas Num podcast Mequetrefe Vai te curar Das suas inseguranças E da sua falta De traquejo social Qual que é o sentido Disso Pelo amor de Deus Jura mesmo Que você decidiu Escolher isso Pra guiar suas reflexões Que A violência doméstica Vai receber auxílio Aluguel E é mais auxílio Não sei o que Nossa E o homem é tipo Bota na cadeia Tá fudido Foda-se Qual que é a sua opinião Cara a minha opinião É que Não pode ter medo De enrolar mulher Se você for ruim Enrolar mulher Ela vai na delegacia Você tem que evitar Que ela vá Você tem que ficar ali Enrolando Sim amorzinho Vem cá Exatamente Pelo amor de Deus Ok Eu não tô dizendo Que é pra você Se guiar por esse canal Aqui Do professor Meio bicha Com cabelo colorido Não é isso não Mas porra Maluco Na moral E há até canais Que tentam Passar o ar De auto aperfeiçoamento Na Redpill Mas pensa aí Qual deles Realmente Fala da estrutura Fala de como Fomos criados E como é escroto Alguma das nossas atitudes É só masturbação de ego Confirmação de tudo O ruim que aprendemos Desde criança Então assim Não existe Matrix Nenhuma Você Não é O escolhido Não existe Redpill Pare de acreditar Em pensamento mágico Olha pro concreto Você Não é O escolhido E ainda assim Você é especial Que cabe numa fórmula Como a Redpill Não há Fórmula secreta Pra se relacionar Nem plano misterioso Por trás do seu fracasso Em fato Se você acha Que pode encontrar A chave Pra sucesso De relacionamento Em fórum Online Pode ser esse O motivo Do seu fracasso Redpill Não existe Redpill É como placebo Pílulas de açúcar Metas que podem Até funcionar No começo Mas que não servem Fundamental Ou ressentimento A resposta Está na construção De um ambiente Saudável E de novas Masculinidades Existem muitos motivos Para não conseguir Se relacionar Certamente nenhum Deles Vai ser resolvido Se entupido Quanto redução Na prevenção Financiar Outro grupo De interesses É preciso compreender Que existe uma violência Ideologicamente Motivada A solidão E a depressão São na verdade Sintomas Não a causa raiz Da violência Em céu A causa raiz Está no direito Das masculinidades E na violência Da misoginia Então só para irritar Seja mais Betinha Seja mais Blue Pill Já que nada Disso existe Vamos trabalhar Para tentar ser Menos escroto Porque todo mundo É um pouco Então para encerrar O vídeo Eu deixo uma mensagem Do Rick Mas antes Eu te lembro Para deixar o like Se inscrever aqui Que estamos na meta Dos 400 mil inscritos E saiba Que esses episódios Só acontecem Com o financiamento Coletivo do Catarse Os nossos patrocinadores Participe Assine com qualquer valor Ou faça um Pix Faz a diferença Para a gente Somos uma equipe Pequena E que depende muito Da sua participação Para que a gente Continue existindo E trazendo conteúdo É nóis Fica suave Se cuida Nunca é em seita De comportamento não E falou Procura se conhecer Tá ligado mano Procura se conhecer Procure pessoas Que realmente Te ouçam E te entendam Tá ligado E se você puder Mano Faça terapia Porque é importante Eu até um tempo Eu até um tempo Era um índice Como você Certo Porque eu não entendia A minha dificuldade De socialização E eu não entendia As comodidades Que resultavam Que resultavam nela Tá ligado Então assim Mano Você não é esse bosta Que a porra da Redpill Tá falando que você é Tá ligado Não Você é o cara Você tem potencial incrível Tá ligado Você só precisa De apoio E ajuda E acolhimento De fato E acolhimento saudável De fato Que vai te ajudar A chegar Na sua saúde mental Plena Tá ligado E sair dessa porra Desse looping Então mano Redpill Então mano Assim ó O cara Não é esse bosta Que a Redpill Fala que o cara é Tá ligado Não É questão do cara É questão do cara Ter acesso De fato Ao autoconhecimento Tá ligado E se conhecer Infelizmente Muitos homens Ainda não Por conta Do machismo Não conseguem Ter Ter acesso Ao autoconhecimento E se libertar Dessa porra Tá ligado Tchau Obrigado.